Giruaense, deixa eu ver se o pessoal consegue identificar quem são esses queres aqui ó Vou colocar na live agora então a nova dupla e vamos ouvir uma palinha deles cantar pra nós aqui Vamos ver se a gente consegue ouvi-los cantando aqui para nós aqui na Rádio Alternativa, vamos ver Atirou em meu quarto de jovem Com emoção Matando a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quem sabe faz a viva, hein? Essa nova dupla aí Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Mas que tal? Show de bola Está aí a nova dupla Giro Aense É Léo e Marcos, rapaz A dupla Léo e Marcos, hein? Que que é show, tchê? Vamos lá, junto com eles Vai estar essa dupla aqui, a Marcos e Beluti Vem me amar Já voltamos, não sai daí É o Bom Dia Cidade Pela Rádio Alternativa, Rádio 98 Somos nós A rádio que é tudo de bom pra você Entender o coração Talvez um dia eu entenda Porque não entendo É como olhar o céu E enxergar além do sol É como me enxergar Por dentro desse olhar Vamos que vamos 9h57 Repórter Gilmar Belmonte Alô, Gilmar Onde é que você anda, Gilmar? Bom dia Alô, Marcio Silva E alô, amigos do mundo Que estão se entusados aqui na Rádio Alternativa E também na live nesse momento Nos ouvindo Olha aí, ó Acho que eu vou ter que fazer um papo o ano que vem, viu? Tô muito gostoso aqui Tô quase tapando a tela do meu telefone celular aqui Não sei, isso é impressão, Gilmar É impressão Para a Jiruá e o mundo Através da nossa live Neste momento Mais uma vez aí Para nós anunciarmos Mais uma vez aí Os ganhadores da promoção De final de ano Da Loja D E você vai se preparando Você de Jiruá Você de grande região Você dos municípios Aqui dos assentos Vai se preparando Tem uma super promoção Para o ano de 2019 Marcando aí Os 30 anos 30 anos Diz o senso da Loja D Que tem o melhor da moda Para você Já agradecendo o pessoal Que já está entrando na live aí Um abraço especial Vamos anunciar mais uma vez Da farda Para o Gilmar E agradecendo desde já Que você está aqui conosco Para mais uma divulgação De ganhadores Da nossa promoção Do Natal Do Natal premiado Da Loja D Ganhando mais Vale-Compos 200 reais Nós temos mais Feitas sorteadas Semana que vem A véspera de Natal E depois véspera do Ano Novo Eu quero agradecer Desde já Toda a comunidade De Jiruá Que sempre nos prestigiam Gilmar Você falou isso mesmo 30 anos Está chegando a hora aí Está chegando a hora Até parece que foi ontem Né Dileme Até parece que foi ontem Que eu encontrei O professor Elton lá O professor Elton lá